bom dia meus amigos vamos abrir aqui o titânio aqui para ver o funcionamento dele opa abriu quando ele abre ele acende tudo beleza abriu isso aí meu amigo vamos entrar aqui a soleira aqui no chão colocaram opa é isso aí galera o carro está com 17 quilômetros rodado peguei ele com 9 na autorizada cheguei aqui ele está com 17 certo aqui a luzinha a luz interna beleza o painel dele aqui está errado ali o relógio tem que tem que regular ele para o dia correto beleza vamos dar uma acendida aqui o botão de um toque no botão acende tudo até o som para da partida piv na embreagem 102 ó somzão cara olha o som muito bom o som para o banco de couro completar ficar uma nave chega de barulho ó no rio de janeiro hoje está fazendo 30 graus com a sensação térmica de 49 a um carro dos inferno coloquei uma gasolina zinho aqui a ver power para começar a se acostumar já com gasolina boa beleza aí vamos ver depois a gente vai controlar o consumo dele pelo cinto maravilhoso com uma visão sensacional entendeu não tem como você errar aqui a velocidade para se controlar nos radares beleza beleza eu nem sei mexer no carro ainda cara tem que ler o manual aqui para ver onde que que mexe nele aqui não sei se aqui deixa eu ver o carro tem que ler o que que é para diminuir não é não sei não sei a taxa achei aqui diminui a luz do painel tá vendo e aqui aumenta é um botãozinho aqui do lado aqui o botão aqui diminui diminui aumenta beleza cara ótimo sensacional é isso aí galera vou ler o manual para não fazer besteira depois eu mostro outros detalhes dele beleza aí ó aqui é o piloto automático para atender telefone aumentar o som barará pão duro aqui está o grande câmbio que eu fiz questão do câmbio aqui está escuro deixa eu ver aqui bastante luz tá vendo aqui está os parafusos da placa que vai colocar colocar a placa e aqui é o câmbio de cinco marchas ar condicionado digital painel bonitão black piano beleza volante uma empurradura maravilhosa de couro ó sensacional com acabamento da ford primoroso painel também bonito deu sete airbag show fiquem com deus fui